Sou este fado Corre-me nas veias, fado na alma Nascem poemas E o meu coração cansado Faz roubando a vida tenas Corre-me nas veias, fado na alma Nascem poemas Trago-vos as guitarras comigo Desde menino Só com algemas doiradas Que me prendem ao destino Trago-vos as guitarras comigo Desde menino Tristezas que me trasparam Presenças do meu passado São os vazios que abaraçam Da melhor cama A melhor ano Tristezas que me trasparam São presenças do meu passado Com o mundo mal aparado Cinza que o vento anteou Corre-me nas veias, fado Nasceu comigo e ficou Corre-me nas veias, fado Nasceu comigo e ficou Corre-me nas veias Corre-me nas veias Oijo Clare-me nas veia Corre-me nas veia Ciâns TB Foi posto, ó Deus dará, desde menino A rua foi a escola, o professor Foi a fome, o desprezo e o castigo A vida em primavera sem amor Ragueou muitas sem fim ao abandono A escada foi a cama para dormir E em vez de um bom ó para seu sono Levava pontapés para sair Eu já cantei aos olhos do desdém a minha alma Com esta dor brutal que não se acalma Por que ver a vida assim tão desigual? Mas não cantei o amor ao meu irmão fora da lei Aquilo que ele passou e que eu passei Até chegar a ser fora da lei Se as portas do amor se vão fechando A criança que a rua vai colher Não pensam que se vão dignificar O homem na revolta do seu ser Seria bom que houvesse mais ternura Neste mundo egoísta que falei Para nunca mais sentir esta amargura Eu já cantei aos olhos do desdém a minha alma Com esta dor brutal que não se acalma Por que a vida assim tão desigual Mas não cantei o amor ao meu irmão fora da lei Aquilo que ele passou e que eu passei Até chegar a ser fora da lei E aí 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 Eu já cantei aos olhos do que dei a minha alma Com esta dor no tal que não se acalma Por ver a vida assim tão desigual Mas não cantei o meu irmão fora de lei Aquilo que ele passou e que eu passei Até chegar a ser fordor Sou este fado